É, meus amigos, estamos aqui novamente pra mais um episódio da nossa série do melhor espadachim, mais o melhor espadachim do mundo. Então, mano, já deixa aquele like, se inscreve, ativa a notificação e compartilha esse vídeo com o amigo, demorou? E o negócio é o seguinte, gente, vocês estão vendo ali que tem um cara meio estranho chamado Nishin, velho, Nishin. É uma mistura de Nicolas com espadachim, então você já começa a imaginar aí o que a gente vai aprontar hoje, tirando que também tá no título. Enfim, família, já deixa aquele like, se inscreve, ativa a notificação e compartilha esse vídeo com o amigo, demorou? E, mano, desbloqueei aqui a habilidade da Ioro, né? A gente já tá com a Ioro, tipo, um pouco mais avançada aqui já, mano, o negócio tá mais, né, mais da hora. Enfim, eu tô upando aqui as habilidades, eu tô vendo que eu tenho que upar as habilidades em energia e algumas coisas assim, em vida e tal. E, mano, eu tava pensando o seguinte, o Nicolas, ele tinha feito, tipo assim, ele fez a série dele de o melhor espadachim do mundo. Eu já tinha esse projeto de trazer, né, tipo, até porque não era algo, né, a gente já, eu tava fazendo o Rei Pirata, eu já ia fazer o espadachim e tal. E, tipo assim, já que o Nicolas, ele pegou um conhecimento e tal, ele pegou e fez a série, eu cheguei a uma seguinte ideia de desafiar ele. É, isso mesmo. Como assim, João, desafiar o Nicolas? Calma, pequeno gafunho, eu vou explicar pra você. Basicamente, como o Nicolas, ele tem essa série onde ele quer se tornar o melhor espadachim do mundo, eu pensei, por que eu não desafiar ele e ver quem irá tornar o melhor espadachim do mundo? Ele não sabe disso, tá? Eu só falei pra ele, mano, brota na base, bebê, chega com nós. E, cara, eu vou lançar essa pra ele, eu vou falar, mano, eu quero fazer um desafio com você e vamos ver quem vai ser o melhor espadachim do mundo. Obviamente que ele vai fazer as coisas no canal dele, eu vou fazer no meu e, mano, a gente só pode, tipo assim, né, a gente tem que, né, usar a espada. Essa aqui é a true, tipo, você pode até usar a fruta, mas, assim, o seu dano maior tem que ser da espada, né? Você tem que, tipo assim, ser representante fiel da espada, né, mano? Tipo, eu já tenho a vantagem porque nós, né, nós é apelão e eu fui lá e comprei ouro. É assim que nós somos. Então, eu acho que talvez essa vantagem aí o Nicolas não consegue pegar, não, mano, porque comprar e ouro é meio pesado, cara. É muito caro, muito, muito caro. Acho que a e ouro hoje deve estar valendo uns 75, 70, 80 reais. Até entra 70 e 30 reais. Então, mano, eu vou fazer desse jeitinho, cara. Não pensando porque eu já estou com a e ouro e tal, mas, mano, é bom que é uma competição a mais e tal. Eu sei que ele está level 800 e pouco, mas isso daí, mano, a gente desenrola. Eu estou upando aqui faz um tempinho, tipo assim, estou upando devagarinho. Vocês viram, né, minha diferença do último episódio para cá. Então, tipo assim, né, mano? A gente está tentando melhorar, né? Estamos tentando upar sempre que dá, ficando mais forte, né? Enfim, vocês viram que eu também desbloqueei a maestria aqui da e ouro. Mas, mano, o que eu estou fazendo aqui antes de estar falando com o Nicolas é porque, tipo assim, eu estou há um tempo pedindo para ele entrar. E agora que ele entrou, mano, ele saiu de novo. Essa que é a verdade. E aí eu estou esperando com que ele retorne, né? Para eu pegar e falar, ó, Nicolas, assim, assim, assado. Aceita ou não aceita? Se eu não aceitar, beleza. Mas eu acho que ele vai aceitar, sim, mano. Acho que ele vai aceitar. Não teria um porquê ele não aceitar. Essa aqui é a verdade. Ô, oficial! Toma! Toma! Ah! Vai lavar essa cara de vocês. Respeita a minha história, rapaz. Toma! Toma! Ué, eu peguei a missão errada? Nossa, mano, vacilei, velho. Se eu peguei a missão errada, eu vacilei, mano. Eu fui muito... Anta. Nossa, estava lá mal matando os caras, velho. Ah, mano, vacilei, velho. Que... Nossa, que idiotice minha, velho. Nossa, é o oficial do deserto. Não, 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 não. Bom, eu vou esperar o Nicolas voltar. E eu vou lançar esse desafio para ele. Ah, olha quem apareceu de novo. Eu vou lá, senhor Nicolas. Oi, como vai? Essa é a sua vida? Vai bem, a sua. A minha tá ainda maravilhosa. É, eu tô vendo. Você tá aí, né? Começou no Rei Piratas, agora é Espada Shink. O próximo o quê? É Dominar o Mundo? É... O próximo vai ser... É, Dominar o Mundo. Dominar o Mundo. Eu vou ser todos, de uma vez só. Ah, entendi. Você vai ser tipo um super-herói. Mais ou menos isso. Tipo isso. Entendi. Vou até ter capa. Entendi. Você tá level o quê mesmo? Oitocentos e cinquenta e cinco. Oitocentos e cinquenta e cinco. Caramba, você tá... Menino... Menino é ordiloso, hein? É. Mas e aí? Já pegou... Já pegou muita espada complicada, já? Eu... Só falta uma pra pegar do primeiro mundo. Ah, e qual que falta? A do Enel. Ah, você não tem a pole? Não. É meio difícil. É tipo uma caçada dela. É meio difícil de conseguir. Se tiver sorte, né? Mas, ô... Nicolas, deixa eu te falar. O negócio é o seguinte. Eu... Eu, tipo assim, né? Eu... Você pode ver que eu tô numa conta, né? Chamada Roronoa. E, tipo assim... Eu já tava há algum tempo, né? Querendo... Me tornar um espadachim. E, tipo assim... Eu acabei olhando... Acabei percebendo... O pessoal também até comentou... Que você tava com esse princípio há muito tempo, né? Porque agora... É... Você simplesmente... Aprendeu um pouco lá no Rei Piratas. Quis expandir seus novos horizontes. Quis se tornar um espadachim. E eu vi que você tá começando a ficar preguiçoso de novo, não é mesmo? Preguiçoso? Como assim? É... Às vezes demora pra upar. Não upa. Tá... Demora pra pegar umas espadinhas ali... Ai, João... Upar mais do que eu já upei... Eu... Eu... Deixa eu ver aqui. Hum... Eu cheguei no segundo mundo muito rápido. Ah, você chegou... Eu upei que nem louco. Aham... Não sei, não sei, gente. Se eu acredito. Mas o que eu... O que eu queria agora... Era, tipo assim... Te fazer um... Te propor um desafio. Aceito. Mas... Então tá... De espadachim pra espadachim? Ah, ele nem esperou eu terminar de falar. É isso mesmo. De espadachim pra espadachim. Mas assim... É... Você sabe que eu sou o melhor, né? Ah... Quando eu falei de espadachim e espadachim, é tipo uma promessa. Deu... Tipo, de homem pra homem. Não... Ah... Então... Ah... Entendi onde você tá. Eu tô... Eu tô aqui no deserto. Só que tipo assim... Eu ainda sou... Eu ainda sou um bebê em aprendizagem. Entendeu? Eu tô... Eu tô tipo no comecinho e tal. Mas assim... Num futuro eu te caço. Eu não duvido nada que você ganha de mim ainda. Não. Ah... Você tem chance... Você tem a sua chance de você treinar. Eu treinar... Mas eu vou treinar com quem? Só treino com os botes. Olha... A gente pode... Pode tentar batalhar por agora. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é uma espadinha aqui, forreba. Hum... Eu tô ainda com a da Primeiro Mundo. É a minha preferida, que é a Sabre. Ah, você tá com a Sabre? Pra mim ela é a melhor que tem. Ah, ela é a do... É a do Anel? Não, do Anel não. É do Shanks. É... Essa mesmo. Não, não, não. Calma. Só joguei um verdinho ali, só pra ver se você, né... Ah, essa daqui eu sei. Foi um sacrifício pra pegar ela. Olha, eu tô com 640 de vida. Acho que isso é meio injusto. Eu tô com 5 mil. Nossa, tudo isso? Quase. Oi. O cara já tá com o Haki, já tá de mim. Como é que a gente... Que espada é essa? Como é que a gente briga? Você ainda não pegou o Haki? Não, eu não peguei nada. Toma, toma, toma. Ah, tu sabe do item que tem aqui? Já pegou ele? O quê? Tem um item aqui, ó. Eu acho que agora... Ah, não. É no baú, ó. Aqui embaixo. Não, não. Não peguei. Eu tava simplesmente o Panamia e ouro. Ah... Será que não tem nenhum boss pra eu ajudar a derrotar? Não, não. Peraí. Ah, eu não consigo descer. Toma. Eu não lembro... Eu não lembro exatamente o que que era aqui. É, eu ainda não consigo pegar. Aí é o chapéuzinho. Que chapéuzinho? Eu só lembro os requisitos. É um chapéu que ajuda a dar dano mais... Eita, dar mais dano de espadachinho. É o chapéu do Mihawk. Ah, entendi. Ó, Toma. Cara... Não, não. Você vai me dar uma espadada e eu vou morrer. E não é nem zoeira. Me dá uma espadada aí pra você ver. Ih. Ih, foi. Que sem graça. Eu gosto da Sabre, só que ela é muito demorada. Pra bater. Comparada a outras. Ó, a minha ataca mó rapidão, ó. É, já a minha não, ó. A demora. Mas a minha é legal usar ataque. Olha isso aqui. Toma. Ah, aliás, eu também despertei a minha. Olha, olha, olha. Tombe. É, não. O Shanks é zica, mano. O Shanks é zica demais. Então tá decretado o desafio? Olha que daqui a alguns dias eu te caço, hein. Pra mim tá mais do que decretado. Toma. 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 Eu vou tá de olho, viu? Não, não. E tipo assim, eu antes de começar o vídeo real, achei que eu pelo menos conseguiria batalhar com você. Eu acho que dá. Eu usando a fruta. Não, não. Aí tu perde, né? Tipo, se tu só usar a fruta, tu perde. Caraca, mas a minha fruta tá em 30. Não, mas você nem se upa a fruta. Tipo, pelo menos o meu espada tá 124. Eu upei fruta pra conseguir liberar a fruta pra conseguir liberabilidade. Mas não sei ficar dando de 1 em 1 de dano. Não, aí compensa tu resetar a raça no futuro. Agora tu compensa, tipo assim, sei lá, tu pega uma só pra, sei lá, como se fosse uma logia, alguma coisa assim. Cara, eu não fiz nada ainda. Eu não girei fruta, eu não peguei haki, eu não peguei tanto haki do armamento, não peguei haki da observação, não peguei passo flash, não peguei o guepo, não peguei nada. A única coisa que eu tenho é espada, toma. E é da braba. Ah, mas é porque eu paguei, né? Paguei, o pessoal falou pra mim comprar o filé e comprei, né? Porque eu sou desses. Ai, eu não tenho ela e não sei nem quando é que eu vou ter. É, você vai ter que gastar dinheiro. Se você tiver afim de gastar dinheiro, aí você terá. Se for, minha espada vai ser a última dela. É, é, aí tem que se pensar. Bom, Nicolas, mas era isso, eu queria te fazer essa proposta. Já que você aceitou, eu te vejo por aí, tá bom? Ok, nos vemos no... Nos vemos aonde? Nos campos da justiça? É, no caminho do espadachim. Entendi, então eu te espero até lá. Bom, mas gente, é isso. O Nicolas foi desafiado. Eu achei que talvez no fundinho, no fundinho ele não ia aceitar, né, mano? É, daqui a pouco também eu saio do deserto aqui. Enfim, eu tenho que upar, porque, mano, real, eu achei que talvez eu ia, tipo, conseguir ter uma lutinha com ele. Poderia perder, mas, mano, isso daqui tá imoral. Ele tá, tipo, 10 levels a mais do que eu, então, tipo, não tem muita coisa que fazer, né? É só a gente... Ah, o famoso aceita que dói menos. Bom, mas meus amigos, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero de coração que tenham gostado. Se gostou, mano, já sabe, deixa o like, se inscreve. Tamo junto, até a próxima. É nóis, valeu, tchau e full out!